Hoje, quinta-feira, temos o quadro e a presença aqui no programa de Dr. Silvio Amori, com maternidade em foco, médico especialista neste assunto e ultrassonografista, que duas vezes por semana responde as perguntas que são enviadas por este número pelos nossos telespectadores. O número de ultrassons durante a gravidez, ela vai variar conforme o paciente, conforme a paciente, conforme também o que o médico estiver, conforme as dúvidas que o médico estiver, ele vai solicitar. Hoje em dia, antigamente tinha um número menor de exames, fazia-se, começo lá, atrás fazia um exame, depois começou a fazer dois, três. Hoje, a média é fazer o exame, primeiro, entre seis a nove, para ver a idade retacional, para ver se tem gêmeos e para ver a localização. Depois faz o morfológico de primeiro trimestre, para ver a nuca e o osso nasal e os membros, membros, né? Corpo, membros. Depois faz o morfológico de terceiro trimestre e depois, por último, na reta final, para ver mais ou menos o peso, a apresentação do nenê e quantidade de líquido, o grau de envelhecimento da placenta. Então, basicamente, em torno de quatro são obrigatórios hoje. Mas, naturalmente, durante a gestação, conforme a intercorrência, que eventualmente a mãe tenha, o médico vai solicitar mais exames, dependendo, como eu disse, do quadro clínico que a paciente esteja apresentando.